Loja do Tecnodia, cursos e produtos para youtubers. Este vídeo é um oferecimento de Pichal Informática, Avermedia e Nova Era Games, jogos em mídia digital. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TecNews. E um canal americano famoso por destruir aparelhos da Apple fez um vídeo muito diferente do normal. O que eles fizeram? Pegaram um Apple Watch de ouro que custa mais de 30 mil reais ou 10 mil dólares e utilizaram dois ímãs bem grandes para esmagar o Apple Watch. O que eles fizeram? Basicamente pegaram o Apple Watch, colocaram no meio dos dois ímãs, aproximaram os dois ímãs e consequentemente o Apple Watch foi esmagado por causa da pressão que os dois ímãs exerceram sobre o aparelho. O peso desse esmagamento foi de quase 300 quilos e não sobrou praticamente nada da tela do Apple Watch. Porém, o mais bizarro é que o aparelho continuou funcionando na parte de carregamento sem fio. Você coloca o aparelho num aparelhinho que carrega ele sem necessidade de nenhum fio. Para quem quiser ver o vídeo completo, o link está na descrição. E a operadora Claro anunciou nesta segunda-feira, dia 15, que vai dar acesso gratuito ao Facebook, WhatsApp e Twitter para todos os seus planos. Então qualquer usuário, cliente da Claro que tiver qualquer plano dela vai ter acesso grátis a essas ferramentas. No caso, Facebook, WhatsApp e Twitter. Então se você é um cliente da Claro, é só se informar melhor para ver como ativar esse novo serviço no seu plano, no seu chip, enfim. Então é isso, esse foi o Tech News, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Conheça a Network Solares, suporte e contrato em português, além de um pagamento mínimo de um dólar. Ou seja, se o seu canal rendeu apenas um dólar no mês, você recebe esse dinheiro no outro mês. Tem interesse em conhecer mais sobre a Solares? Só clicar aí no link da descrição. Tchau, tchau, tchau.